E aí pessoal, aqui é a Pumpkin, trazendo pra vocês mais um Adam aqui no canal e dessa vez a gente traz aqui o Ian Fantasy, que é um Adam bem legal, já trouxe aqui no canal dois vídeos sobre esse Adam que eu vou deixar aí nos cards pra vocês e no primeiro comentário fixado, ok? Vou tá trazendo pra vocês aqui a Fire Inflation Update, que é a atualização aqui do fogo, ok? Bom, primeira coisa que a gente vai ter aqui é o Chef Ifrit. Ele já existiu nas versões antigas, mas agora ele teve um modelo e a textura dele modificados. O Chef Ifrit irá aparecer no bioma da mesa com uma estrutura, que é o bioma das argilas. Pra poder invocar o Chef, vocês precisam acionar o sigilo do inferno e aí vocês vão poder estar lutando contra ele. Eu vou estar teleportando, certo? Pra lá. E essa aqui é a estrutura, certo? Do Chef. A gente tem que acionar essa estrutura pra poder estar ativando ela e assim poder estar libertando o Chef. Bom, pra vocês poderem ativar aqui, vocês vão precisar da Fire Sword, que é uma espada de fogo. Mais tarde eu vou ensinar pra vocês como que faz essa espada. Vocês vão ter que bater aqui usando a espada, certo? Então, quem tiver aí no celular, é só usar o mesmo botão que vocês usam pra bater nas coisas. Vocês vão poder interagir com esse bloco aqui, ok? Então, vamos lá? Tchau. 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 E fica tocando essa música aqui. Talvez eu tire a música se ela tiver direitos autorais, eu espero que não tenha, ok? Mas o que é bem legal aqui, né? Ele vai gerar o Ifrit e a gente vai poder estar lutando contra ele. Mas eu já fiz isso no outro vídeo, então eu não vou estar mostrando essa parte aqui. Quando vocês derrotam ele, vocês vão poder obter muitos itens pra criar armas e armaduras. Ele vai deixar cair vários itens aqui. E vocês podem fazer uma armadura completa, por exemplo, tem o elmo de Ifrit, as calças, as botas e também aqui o peitoral. E esse aqui é a pele dele que vocês vão usar pra poder fazer isso, ok? Então a gente vai poder fazer várias coisas aqui usando o novo item do Ifrit. E pra quem não conseguiu ver muito bem, eu vou pegar aqui o Ifrit pra mostrar melhor pra vocês, certo? Que ele teve uma mudança bem legal, né? Na aparência dele, olha, ele ficou bem diferente. Então vocês vão poder estar obtendo a armadura completa do Ifrit. Depois do Ifrit nós temos aqui o Coca-Trice. Coca-Trice é essa criaturinha aqui bem legal, ó, bem bacana. E tem algumas coisas sobre elas que vocês precisam saber. Elas deixam cair aqui, né, as penas. E ela vai nascer num novo ninho, né, que vai estar gerando ao redor do mundo. E vocês podem domar ela com pimenta. Depois eu vou ensinar pra vocês como que consegue essa pimenta aqui. E como eu falei pra vocês, ela solta penas. Então a gente pode pegar aqui. Lembrando que é a pimenta de fogo, certo? A gente precisa dar a pimenta de fogo. Acabei dando a pimenta errada sem querer. E aí a gente pode também montar nela. Ela vai servir como montaria. E vocês podem pular com ela e tudo mais. Então é só dar aqui a pimenta de fogo pra ela. O meu mundo tá meio bugado, tá meio avermelhado ali por causa da cutscene, ok? Esse addon ainda não tá completo, então ele tem alguns bugs. Então é basicamente isso. A gente pode estar domando essas criaturinhas. Eu vou mostrar onde que encontra elas. É o mesmo tipo de ninho que vocês podem estar encontrando os chocobos também, tá? Então a gente pode estar encontrando os cocatrises, que é esse daqui. E pode estar encontrando os chocobos, ok? Depois a gente vai ter aqui o olho de sangue, que é o blood eye, ok? Vou mostrar pra vocês. E é basicamente essa criaturinha aqui, ok? Vocês já devem ter visto em muitos games, né? Esse bichinho aqui, certo? Que é basicamente um olho com asas. E ele ataca, tá? Ele faz esse ataque aqui. Como vocês podem ver, ele tá atacando o Coca-Troice. E ele é um mob agressivo. Vocês podem derrotar ele e criar armas com os drops que eles vão trazer pra vocês. Vocês podem usar redstone pra munição. No caso, o redstone shard, que é esse cristal aqui de redstone, ok? Basicamente, vocês com esses, os drops dele, né? Com o olho e com as asas, vocês podem fazer essa arma aqui, que é carregada com o redstone shard. Então a gente pode estar usando. É bem legal. Eu vou tentar usar nele mesmo, né? Pra ver se eu consigo acertar ele. Eu acho que... Eu acho que talvez eu não consiga acertar ele. A gente não pode... Eu vou testar nesse afogado aqui pra mostrar pra vocês. Então ele vai gastando aqui, né? Aqui não tá gastando a redstone shard, porque eu tô no criativo. Mas na sobrevivência vai gastar, ok? Só que eu sou meio ruim, né? Eu acho que o afogado, ele não tá... Ah, agora ele levou dano. Ele não tava levando dano aqui da arma. Depois a gente vai ter aqui o gnomo de cobre. O gnomo de cobre é esse bichinho aqui, ó. E ele vai aparecer em algumas variantes, ok? Bom, os gnomos de cobre é pacífico e ele vai nascer no subsolo, ou seja, nas cavernas. Se vocês derrotarem ele, eles vão derrubar minério dependendo do cristal na cabeça. Se tiver, por exemplo, diamante em cima, ele vai derrubar diamante, ouro, ametista e também às vezes cobre, ok? Então, por exemplo, esse aqui é de ametista, ó. Vou dar alguns golpes nele. E ele vai dar ametista aqui pra mim. Ele não deu cobre dessa vez, mas ele pode dar cobre. Esse aqui tem ouro na cabeça, então ele me deu ouro aqui, mas ele também não me deu cobre. Ah, aqui, aqui deu cobre, ó. Tá? Isso aqui trocou longe. Então, se vocês encontraram, ó, achei um dia de diamante pra mostrar pra vocês, ó. Beleza? Ele perdeu vida aqui e ele me deu diamante. Só que como eu tava com a pena aqui, o diamante foi aqui pra cima. Mas é basicamente isso, né? A gente vai ter esses minérios aqui que ele vai soltar quando ele morrer, o que é bem legal. E ele não vai atacar vocês. Depois a gente vai ter aqui a pimenta. A pimenta é esse item aqui. E ela pode ser plantada, ok? Pode ser plantada. A pimenta é uma planta nova e vocês podem combinar a pimenta com uma pena de coca-trice pra fazer a outra pimenta, que é a pimenta de fogo. Com ela, vocês vão obter velocidade máxima. Então, a gente pode comer a pimenta. A gente ganha a velocidade máxima. E tem a pimenta de fogo, que vai dar outro efeito aqui pra gente, ó. E também a gente pode usar pra domar, né, o coca-trice. Ih, aonde eu tô indo aqui com o fogo, eu tô botando fogo em tudo. Pera aí, eu vou parar aqui. Ah, meu Deus. Vou esperar o efeito acabar aqui, o efeito de fogo, porque vocês vão tacar fogo em tudo que vocês andarem. Agora eu vou mostrar pra vocês como que planta. Só pode ser plantada essa pimenta aqui. E a gente pode fazer crescer com a farinha de osso. E aí vocês vão obter bastante, gostei bastante aqui do modelo, né. Ó, bem legal. Aqui a plantinha da pimenta. A gente pode estar plantando ela. Depois a gente vai ter aqui um novo equipamento de cristal de fogo. Que é esse minério que vocês vão estar encontrando pelo mundo. É esse bloco aqui, certo? Ele é parecido com os minérios normais, só que de outra cor. E ele deixa cá esse item aqui, o Fire Crystal. E a gente pode estar fazendo essas ferramentas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Fazer espada, machado e tudo mais. Ele é feito de cristal de fogo, que é... Essas ferramentas, né, são feitas do cristal de fogo, que é gerado no subsolo, né. Nas cavernas e tudo mais, ok? Eu não sei exatamente qual a camada que ele é encontrado. Mas vocês podem estar encontrando ele, procurando ele. Em cavernas vocês provavelmente vão encontrar. Pra poder estar fabricando, né, as ferramentas, ok? Mas é basicamente isso que o Adam adiciona, ok? Mas, bom pessoal, era basicamente isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui. Se vocês gostaram, por favor, já apoia com o like. Se acabou de chegar no canal, já aproveita e se inscreve. Pra me ajudar a chegar aos 100 mil inscritos. E finalmente ganhar a plaquinha aqui do canal. E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Bom pra ficando por aqui. E até o próximo vídeo.